E aí galera do canal ADS Informática e Games, tudo bem com vocês? Na Gameplay Retro de hoje, vamos jogar aqui Lion King, Rei e Leão né, do Mega Drive. Só que eu vou tá rodando esse jogo de Mega Drive através do meu Playstation 2 usando o OPL. Eu fiz um vídeo aí já mostrando um pouquinho sobre o OPL e eu vou fazer mais um pouquinho. Dessa vez nós vamos jogar um jogo de Mega no Playstation 2 no OPL Lion King. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber o aviso de novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos. É nóis, bora pra Gameplay? É nóis, bora pra Gameplay. É nóis, bora pra Gameplay. É nóis. Ó, não! É ó, difícil esse jogo. Tonto espinho, vou pular. Vou derrotar ele com um TIGRE. Eu sou um tigre, não tem medo de tigres? Vem, acho que eu não sou um tigre. O rei da floresta no desenho não tem o ajubá, nem os tigres. Então ele não é um tigre. Me dê, me dê. Você quer comida? Não. Quer leite? Não. Quer caçadas? Me dê. Nossa, nossa, nossa. Minha nossa senhora. Ah, acho que ele vai pular pela casa. Não é, é só pular pela casa, pegar esse dançamento. Uau! Não é uma boa ideia. Não façam isso. Ah! Alguém devem falar. Não me diga. Ah, tudo. Tá me tirando, tudo. Ah! Ah, trovo pra cá, pra cá. Ah! Ah! Não repare nisso, porque eu tenho a minha. Tá bom. Eu tenho de novo. Não tenho de ser nada aqui. Então, galera, quem tá jogando aí, este game aí, é o Leão, pra vocês verem um pouquinho dele, é o Lucas, né? É, o meu filho, aí ele tá jogando e eu tô falando um pouquinho sobre o game. Esse jogo aí é um jogo bem antigo, da década de 90, né? É um jogo muito conhecido, um clássico. Eu joguei ele muito no Super Nintendo. Mas aí o Lucas tá jogando aqui a versão de Mega Drive, que é a nossa Gameplay Retro de hoje. E também utilizando o software OPL no Playstation 2, pra poder rodar este game aí pra vocês. Então, pra quem não conhece o OPL, o OPL é um software que você instala ele no memory card do seu Playstation 2. E quando você liga ele, o seu memory card estando bootável, preparado já, vai iniciar o sistema no OPL. Aí você vai abrir o OPL e no OPL você vai escolher o jogo que você quer jogar, né? A ISO do jogo, via rede ou via USB. As vantagens da via rede, você pode rodar as ISOs maiores de 4,5 GB, mais ou menos, 4,250 MB por aí. Não sei exatamente o tamanho, mas aí ISOs maiores você pode jogar via rede sem nenhum problema. Agora, via USB, só roda até esse limite de 4,5 ou alguma coisa GB aí, MB. Então, e também pela rede, você pode abrir também, tanto a ISO de Play 2, como emuladores de outros videogames. Você pode transformar o seu Play 2 em vários videogames, né? No meu caso aqui eu tenho emulador de Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1, Master System. E vou colocar o de Atari, entre outras coisas aí que você pode fazer com o seu Playstation 2. Ele pode ser transformado em várias coisas, até um mini PC. Dá pra rodar Linux no Play 2. Então, galera, é isso aí. O Lucas tá jogando aí a Gameplay. Vamos dar uma curtida aí. Se você não conhece o nosso canal lá, a DS Informatia e Games, dá uma visitada no nosso canal. Temos Gameplay Retro lá de quase todos os consoles antigos, né? Retro Games. Desde Atari, Mega Drive, Super Nintendo, Play 1, Play 2, Dimitri, 3DO e entre outros lá. Você pode ver as playlists lá. E temos também os vídeos shorts, né? De BMX. Que são os vídeos com as manobras de BMX. As triquzinhas que eu posto lá o dia a dia. O rolezinho de BMX da galera daqui de Goiânia. E os rolês de BMX aí. Também deixe o seu like lá, curta os nossos vídeos e compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É nóis. Valeu aí. É nóis. Valeu. 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 I dream..I dream.. D-dl-dl-dl-dl-dl-dl-dl-dl-dl... Meet date... Olha.. Meet... Meet date! Olha, eu vou fazer a bruna do nada O bicho não, eu vejo que morreu Olha, mas agora eu faço a bruna do nada Você pega aqui, ó, come A bruna do nada aqui, ó Faz aqui, ó Ah, corre, corre, corre Como que sobe nessa árvore? Não vou subir não Eu não estou passando de árvore, nem árvore Olha Ai, tem que ir, eu vim, é pra fazer assim Faz aqui Ah, tu tá brincadeira aqui Vou fazer tudo aqui Ai Viena Ah, é pra me derrotar ela Nossa, que beijo É pra me matar, hein? Tudo que a luz toca é nosso reino Olha A minha Amiga É pra me deixar ele muito frito Ah, sim Ai, seu filho é minha Já só me pode, desde o marco Já só me pode, desde o marco Ah Ah Não Me der Me der Me der Do me over The king The king Has returned Me der Me der Não Aqui, me der 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 Não pode ser muito apressado Não pode ser assim, né? Na pá Na pá No meu Peraí, eu vou começar do começo A Me der Me der Me der Peraí, eu vou começar do começo Aí Oi Oi 24 24 25 7 E eu vou passar para a próxima. Querida? Minha data aqui é uma espelhante. É meio... Má. Não, vai me matar mesmo. Aum, aum. 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 Ah. Eu tenho que ir correndo com a minha velocidade de gato. Eu sou um gato na vida real. Olha minha menina. Tá brincando. Eu sou mais ou menos. Um feio. Vocês que sabem. Eu não mandei ninguém. É vocês. Me der. Então galera. Quem está jogando aí este game aí. Rei Leão para vocês verem um pouquinho dele. É o Lucas né. Lucas é meu filho. Aí ele está jogando e eu estou falando um pouquinho sobre o game. Esse jogo aí é um jogo bem antigo. Da década de 90. É um jogo muito conhecido. Um clássico. Mas aí o Lucas está jogando aqui a versão de Mega Drive. Que é a nossa Gameplay Retrode hoje. E também utilizando o software OPL. No Playstation 2. Para poder rodar este game aí para vocês. Então para quem não conhece o OPL. O OPL é um software. Que você instala ele. No memory card do seu Playstation 2. E quando você liga ele. O seu memory card estando bootável. Preparado já. Vai iniciar o sistema. Com OPL. Aí você vai abrir o OPL. E no OPL você vai escolher. O jogo que você quer jogar né. A ISO do jogo. Via rede ou via USB. As vantagens da via rede. Você pode rodar as ISOs. Maiores de 4GB e meio. Mais ou menos. 4GB e 250MB por aí. Não sei exatamente o tamanho. Mas aí ISOs maiores. Você pode jogar via rede. Sem nenhum problema. Agora via USB. Só roda até esse limite. De 4. Alguma coisa. Gigabytes aí. Megabytes. Então. E também pela rede. Você pode abrir também. Tanto a ISO de Play 2. Como emuladores de outros videogames. Você pode transformar o seu Play 2. Em vários videogames. No meu caso aqui. Eu tenho emulador de Mega Drive. Super Nintendo. Playstation 1. Master System. E vou colocar o de Atari. Entre outras coisas aí. Você pode fazer com o seu Playstation 2. Ele pode ser transformado em várias coisas. Até um mini PC. Dá para rodar Linux no Play 2. Então galera. É isso aí. O Lucas está jogando Air Gameplay. Vamos dar uma curtida. E se você não conhece o nosso canal lá. A DS Informatik Games. Dá uma visitada no nosso canal. Temos Gameplay Retro lá. De quase todos os consoles antigos. Retro Games. Desde Atari. Mega Drive. Super Nintendo. Play 1. Play 2. Gamecube. 3DO. Vem aqui. Você pode ver as playlists lá. E temos também. os vídeos shorts né. De BMX. Que são os vídeos com as manobras de BMX. As trickzinhas que eu posso lá. O dia a dia. O rolezinho de BMX. Da galera daqui de Goiânia. E os rolês de BMX aí. Também deixe seu like lá. Curta os nossos vídeos. E compartilhe. E se não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. É nóis. Valeu aí. Mais uma chance, mais duas chances, três horas, midday, midday. Assim, mais duas,ственно. Eu me over de novo, vou passar mais uma vez para a próxima fase, vou terminar gameplay, eu já dei game over duas vezes. Ah, tu quase me derruba, isso aqui não é aqui, vou passar para a próxima. Não, 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 me dei. Você quer comer? Não, você quer leite? Não. Você quer o aço? Não. Você quer cachaça? Me dei. Ah, eu não tomo cachaça. Claro. Claro. Eu não tomo cachaça. Peraí, eu tenho aqui. Ah. Eu tô quase passando para a próxima fase. Aqui. Ó. Que xixado. Minha costa tá puxando. Eu te obias, nós te obiamos. Eu te obias, nós te obiamos. Nós te obiamos. Assim. Escipiente. Agora eu passo no edificio. É tudo o que o m failure aparece. É tudo queoweive�. O que é isso? me dê, agora 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 é, essa daqui é a última negocidade que eu vou jogar, eu vou correr, eu vou me encerrar tá aí, sabe, só pra mostrar, não consegui passar do segundo, ah não, mas tem mais um eu não vou conseguir, eu já falei, é isso aí né galera, o nosso amigo Lucas aí, parece que ele empacou na fase aí das girafas aí, mas aí valeu a intenção, a gameplay era só pra gente poder mostrar um pouquinho do game Rei Leão pra vocês, a versão de Mega Drive e também tá mostrando que a gente tá utilizando a OPL, rodando o Mega Drive no Play 2, então se você curtiu aí, deixe nos comentários, e também não se esqueça de dar uma visitada no nosso canal lá, ADS Informatic Games, ver as Gameplay Retro lá e os Video Shorts. Esse jogo aí, a gente tá pegando uma máquina do tempo, voltando em 1994, né, basicamente 8 de dezembro de 1994 foi a data que esse jogo aí foi lançado, ele é baseado no filme o Rei Leão, né, tendo algumas partes do game bem parecidas com o lance do filme, então é isso aí galera, se você não conhecia esse game, espero que você tenha conhecido e visto um pouquinho dele, se você já conhece, que você tenha vivido a nostalgia da época que você jogou esse game um dia, então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber o aviso de novos conteúdos, gostei e compartilhar nossos vídeos, é nóis galera, fui! Tchau!